Quem não se ama, não progride, não tem jeito, pessoal, pode tentar, pode dar pirueta, pode plantar bananeira, se você não se amar, se você não tiver auto-compaixão, você vai trabalhar, se esforçar, vai se dedicar, mas a coisa vai ficar patinando, como se não tivesse deslanchando, o que será que está acontecendo? Entenda o seguinte, desafios ao longo do seu caminho, é lógico que existe, aqui a gente nunca escondeu isso, nunca falei que você vai ter assim, como é que diz, aquele mar de rosas, aquele caminho dourado, tudo lindo, tudo maravilhoso, não. Aliás, esse canal, as aulas na Unidarma, as reprogramações mentais, são todas desenvolvidas exatamente para isso, porque os desafios estão aí, os obstáculos, as dificuldades, mas nós vamos criando condições de vocês superando esses desafios e avançando e progredindo. Agora veja só, já tem os desafios naturais da vida, você avança o seu caminho, agora imagina avançar o seu caminho, levando, até pegar esse fio aqui de computador, levando chicotada nas costas, né? Então você avança o seu caminho, tem as dificuldades, tem os obstáculos, ainda mais quando é você mesmo, fica dando chicotada em você mesmo, Cris Armeida, eu não sou burro de carga, pois é, ninguém é burro de carga, nem os burros tadinhos deviam ser burros de carga, mas muitas vezes as pessoas são assim, elas estão na lida diária, enfrentando seus desafios e problemas e ficam se criticando, ficam se condenando, ficam se culpando. Aí realmente fica muito difícil. Então se a gente vai enfrentar o nosso dia a dia, que seja no mínimo, no mínimo, com alto respeito, com amor próprio, com alto compaixão. E eu estou trazendo esse tema, porque já falamos disso no passado, novamente, porque eu recebi uma mensagem do colega, eu não vou ler a mensagem toda, nem falarei o nome dele, tá bom? Vamos preservar aqui o anonimato. Mas eu vou ler o trecho da mensagem que ele enviou, que vai então, você vai entender o motivo da conversa de hoje. Então ele disse assim, abre aspas, Percebo que a minha vida é um amontoado de tentativas e fracassos. Tudo que tentei, no final das contas, acabou dando em nada. Mas ouvindo suas palavras, ele aí está se referindo aos vídeos, ele começou a assistir os vídeos agora, tá bom pessoal, há pouco tempo. Mas ouvindo suas palavras, descobri que o inimigo está dentro de mim. De certa forma, eu sei que é estranho falar assim, mas me vejo como um monstro em muitas atitudes que tive no passado. Não, colega, não é estranho, tá? Não é estranho, não. Se ver como um monstro é pesado, mas devido a erros que cometemos no passado, muitas vezes somos tentados a nos avaliar assim também. Mas vamos finalizar aqui a parte que interessa. Ele diz assim, ó. Aprendi com você que possivelmente os fracassos que venham acumulando na minha vida, repito, porque aqui é a parte que interessa, os fracassos que venham acumulando na minha vida, é uma forma que meu subconsciente encontrou para me punir. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Eu vou ler só esse pedaço, tá? Sim, faz todo sentido. Você acertou na mosca. É exatamente isso. É exatamente isso que pode estar acontecendo na sua vida. Então, ele disse, minha vida é um acumulado de fracassos. Então, a gente imagina, ele deve estar se referindo aí ao trabalho dele, possivelmente, algum projeto, talvez no casamento também, não sei. Ele não citou. Eu estou deduzindo que deve ser assim, nos projetos, no trabalho, na vida financeira. Então, fracassou aqui, fracassou ali. Eu acho que no relacionamento também pode estar, tem a ver aí também. E nada dá certo, nada dá certo. Será que meu subconsciente está se punindo? Bom, se eu me acho um monstro, por atitudes que eu tomei no passado, eu diria 99,9999999% de sim. É muito provável sim, tá? Então, olha como a autocompaixão que eu venho falando aqui, ela é importante, ela é necessária, é fundamental. Porque quando eu falo autocompaixão, autocompaixão é, primeiro, você reconhecer que somos seres humanos. É você reconhecer a sua humanidade. Você já me ouviu dizendo, nós somos luz e sombra. Nós somos seres grandiosos, maravilhosos, altruístas, mas a gente tem um lado muito pobre, muito mesquinho também. Nós somos essas duas coisas. Nós somos essa ponte, atravessando de um extremo a outro. Isso se chama a trilha evolutiva. Então, nós temos que aceitar a nossa humanidade. Aceitar a nossa humanidade implica em aceitar as nossas imperfeições. imperfeições que temos, pessoal. Como não? Nós temos imperfeições físicas. Então, de repente, ah, essa orelha é maior que essa outra orelha. Meu nariz é muito grande, Cris Armeida. Ah, meu cabelo tá caindo. Sei lá, qualquer coisa que você invente aí, é coisa de ser humano, né? Porque os animais não têm isso. Os animais não se preocupam. Eles não... Você nunca vai ver, sei lá, eu tenho um abissalão aqui, que é o meu gato. Vamos imaginar, sei lá, que ele tá com uma orelha caída ou qualquer outro problema. Ele não vai ficar deprimido porque ele tá assim. Não, ele segue a vida dele. É o que é e pronto, acabou. Mas nós humanos, a gente fica encanado. Ah, esse dedo é diferente desse. E daí, cara? Mas você fica preocupado. Então, nós temos imperfeições físicas. Eu chamo de imperfeições assim, a gente entende como imperfeição, né? Entende como imperfeição. Imperfeições psicológicas, aí realmente temos, e muitas, porque como eu falei nessa senda evolutiva, temos muito ainda que progredir. Imperfeições morais, nossa, aí muito mais ainda, entendeu? Então, nós precisamos nos tratar com bondade. Principalmente quando algo dá errado. Olha aí a mensagem do colega, e aí eu falo isso pra ele também, porque eu tô gravando esse vídeo, eu vou devolver o vídeo pra ele. Eu me sinto um monstro. Então, veja, nós temos que nos tratar com bondade, principalmente quando as coisas não vão bem, porque senão, ó, é chicotinho. Você tem os desafios na vida, você tá enfrentando os obstáculos, mas não basta isso. Deixa eu ficar me massacrando, deixa eu ficar me batendo, deixa eu ficar me torturando, pra quem sabe melhora, né? É louco, né? Mas, enfim, é como eu sempre falo, eu mereço ser amado. Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, eu me perdoo, me apoio incondicionalmente. Independentemente das circunstâncias, o que passou, o que foi, independentemente do que está acontecendo agora. Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, eu me perdoo incondicionalmente. Sem isso, nada feito. Não vai progredir. Vai continuar fracassando. Vai continuar patinando. Porque o seu subconsciente vai continuar te sabotando. Na vida afetiva, na vida financeira, na sua saúde, vai continuar sabotando. Entendeu? Então, você tá certo. O amigo que escreveu a mensagem, o seu subconsciente, tá trabalhando contra. Então, o que fazer nessas situações? Eu vou dar aqui três, três sugestões, tá? Três sugestões do que você pode fazer daqui pra frente. Lembrando sempre, pessoal, que quando eu coloco essas coisas, eu não tô ditando regra aqui, tá bom, pessoal? Já faz muito tempo que eu já desisti, né? De ficar assim. Mas muito tempo mesmo. Catequizando, doutrinando. Tem que ser. Eu compartilho, primeiro, aquilo que eu vivo. E, segundo, aquilo que eu acredito. Que eu acho que vai te fazer bem. Ah, eu não concordo. Tá bom, concorda, tá bom. Faça do seu jeito. Eu tô emitindo a minha opinião, que é um direito que eu tenho, né? Ainda. Embora aqui no Brasil até isso tá complicado. Emitir opinião já virou crime em certas circunstâncias. Mas, enfim, isso é outra conversa. Eu tô emitindo a minha opinião. Se você acha válido, beleza. Então, eu vou emitir a minha opinião do que eu acho que você poderia fazer. A primeira coisa, tem que lidar com essa questão da autocrítica e desse julgamento. Pelo texto que você escreveu, você tá se julgando muito. Aí eu me acho um monstro pelas coisas que eu fiz. Meu amigo, você tá se julgando muito. Veja. Eu sei que você é novinho aqui no canal. Você tá começando agora essa jornada aqui conosco. Mas eu já disse no passado pros amigos que estão aqui ao vivo, pro pessoal que acompanha um certo tempo, criticar você, julgar você. Isso já foi terceirizado. Tem uma fila enorme, perdi de vista. Há um monte de gente que tá prontinha, preparada. Agora eu pego aquela arma, já tá, já tá, a arma já tá, como é que fala, engatilhada? Não sei como é que fala, né? Já tá pronta ali pra disparar, prontinha pra te criticar. E essa fila de gente faz isso de graça. Essa fila de gente faz isso de graça. Então tem um monte de gente no seu trabalho, conhecidos, familiares, monte de gente que já tá prontinho pra te criticar, pra te julgar, pra te condenar. A fila é grande. Aí você também vai entrar na fila? Não precisa. Ô, ô, cara, não precisa. Sai dessa fila. Já tem bastante. Estão fazendo isso de graça, tá bom? Então já tá terceirizado. Além de todo mundo te julgando, te criticando, você também, não precisa. Deixa eles. Deixa eles te julgar, tá? Deixa eles te criticar, porque eles já estão fazendo isso de graça. Concentra a sua energia em fazer outra coisa. Você vai ganhar mais com isso. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Segundo, segunda sugestão. Começa a trabalhar, e olha, nós temos muitos vídeos no YouTube, e também muitos cursos na Unidarma sobre amor próprio, sobre autoestima, onde você vai aprender isso. Construir um diálogo interno positivo. Aliás, essa semana, praticamente todos os vídeos eu falava do diálogo interno positivo. Conversar com você mesmo, se tratar com amor, honrar a sua própria presença, ser respeitoso para comigo mesmo. Ah, eu sou um monstro. O que é isso, cara? Não sou monstro porcaria nenhuma, não. Eu sou um ser humano. Eu tenho, sim, limitações, tenho falhas, já errei muitas vezes, mas eu me amo e me perdoo por tudo. Estou do meu lado. Sou o meu apoiador. O problema é que, muitas vezes, esse diálogo interno é uma reprodução do modo como as pessoas te trataram no passado. Essa bobagem que você falou contra você é alguma coisa que você já ouviu no passado? Ah, eu não sei, tá? Cada um tem a sua história. Pai, mãe, professor, um amigo, um conhecido. Alguém falou bobagem para você e você ouviu aquilo e num momento de fragilidade psicológica, aceitou aquilo como verdadeiro e passou a se tratar assim também. Então, você precisa se esforçar. Vou conversar comigo? Eu vou me referir a mim mesmo? Então, me tratar com bondade, com respeito, com amor. Então, você vai monitorar isso com mais atenção, tá? E terceiro e último passo, mas não menos importante, o auto-perdão. Perdoar assim mesmo. Ó, uma dica. Tem um áudio fenomenal para isso lá na nossa loja. lojadamente.com lojadamente.com você acessa aí no Google, em qualquer navegador que você tenha, digita lojadamente.com aí você abre lá a loja da mente, na busca do site, você digita a palavra-chave culpa e você vai encontrar o áudio libertação da culpa. É o nome do áudio, tá? Eu vou até fazer o seguinte, para quem está ao vivo, eu já deixei separado aqui, para me explicar, vou colocar aqui no chat, ó, libertação da culpa, eu acho que foi, né? Está aqui no chat. Depois eu coloco na descrição do vídeo também, e se eu publicar em outro lugar, eu tento colocar se for possível, tá bom? Veja, é importante aprender a deixar o passado para trás. Vocês sabem que eu atendi, já estou aposentado, 30 anos conversando com gente, fazendo psicoterapia com as pessoas, nossa, quanta desgraça eu já assisti, presenciei, pelo fato da pessoa não se perdoar. Se você cometeu atitudes inadequadas no passado, e segredinho, todos nós cometemos, né? Somos humanos, temos as nossas imperfeições, mas se você cometeu e não se perdoa, porque na terapia, eu ouvia muitas vezes, né? Ah, eu não devia ter feito aquilo. E aí eu pergunto, mas quem é que está falando isso? Como assim? Quem é? Quem é que está dizendo essa frase? Eu. O eu de hoje, o eu de hoje está dizendo, eu não devia ter feito aquilo. E quem fez aquilo? O eu de ontem. Então, o eu de hoje está dizendo que o eu de ontem não devia ter feito aquilo. Você repara que é outra pessoa? Porque o eu de hoje, ele já se arrependeu? O eu de hoje sabe que aquilo é inadequado? O eu de hoje jamais cometeria aquela atitude x, y, z. Cada um tem a sua história aí, né? Vai pensando. Mas você está se punindo, o eu de hoje, o eu de hoje. Porque quando você dorme, você morreu. Morreu para aquele dia. Quando você acorda, é um novo dia, é uma nova oportunidade, é um novo recomeço. Você está aqui, está acordado, parabéns, você teve uma nova oportunidade. Você nasceu de novo. Está certo? Então, esse é o eu de hoje. Ele jamais tomaria aquela atitude que aquele eu do passado tomou. Beleza. Então, é outra pessoa. Deixa eu te explicar. Eu contei já essa história. Quando o Gautama Buda, depois de muitos anos passados, alcançou a sua iluminação, etc. Porque antes disso tudo, ele fugiu do palácio. Ele deixou lá a esposa, a casa dele, o conforto da casa dele, e foi embora. Quando ele volta para o palácio, ele não volta para ficar no palácio, ele volta tipo assim, deixa eu ver como é que está lá o povo. A esposa dele fica furiosa e começa a xingar, bate na cara dele, xinga ele, como é que você pode fazer isso comigo? Como é que você me abandonou? E aí Buda fala, olha, eu sinto muito. Siddhartha Gautama, eu sinto muito. Mas você está agredindo a pessoa errada. Porque aquele homem não existe mais. Eu estou aqui, mas você está agredindo a pessoa errada. Não é mais a mesma. O homem que está aqui não é aquele homem que fugiu no passado. É o outro homem. Você precisa entender isso. No cristianismo também, nós temos isso com muita clareza, não? Eis que faço nova todas as coisas. Então você abandona o homem velho e se torna um homem novo. Então o que passou, passou, cara. O que passou, passou. Esse áudio que eu citei, a libertação da culpa, é exatamente isso. Para deixar o passado para trás, esse é o novo dia, é uma nova oportunidade, é uma nova consciência, é uma pessoa nova. Então não tem essa, ah, eu sou um monstro, olha as coisas erradas que eu fiz. Aí o subconsciente, é, você é mesmo, você não presta, você é um safado, você não vale nada. E aí fica sabotando, sabotando, sabotando a sua vida. Até quando? Então nós temos que criar esse processo de auto-perdão. Eu me amo, eu me perdoo incondicionalmente, eu me aceito, eu me apoio. Entendeu? Então essas três atitudes vão aumentar a sua disposição de acertar mais. Farão com que o seu subconsciente pare de lutar contra você mesmo. E fará com que você seja mais propenso ao sucesso, ao progresso e à felicidade na sua vida. Tá certo, pessoal? Ó, se puder agora, deixa aí o seu like, o seu joinha. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!